Para a batalha! Temos esperanças com seus pontos! Então não é você, eu estou em direção ao C! Você está atrás de mim! Eu estou indo para o C, eu estou indo para o B na verdade! Tem gente aqui! Ah, é o B que está a treta! É, eu estou indo para o B! Eu estou indo para o B! Lembrando que o jogo sempre para baixar vai estar na descrição! Ah, tem gente aqui! Eu não estou vendo ninguém! É que eu estou no C, né? Eu estou indo no B! Eu sou muito lento! Deve ser! O que é aquilo lá longe? Estou vendo um monte de bonequinhos! Ali! Está vendo um monte de bonequinhos! Estou! Caraca, eu tenho um teletransporte! Como assim? Sério, eu apertei o 1, que é a habilidade do míssel normalmente! E ele, tipo, subiu o teletransporte e destruiu! Tem um barco aqui para o míssel! Nossa Senhora, hein! Isso é muito bom mesmo, hein! Com o controle do ponto A! Nossa, cara, sério! Estou dando muito dano de longe com eles! Eu estou destruindo muitos caras lá! Nossa, eu não consigo destruir ninguém! Já vou morrer, já! Olha só, eu abro um portal tridimensional aqui! Olha só, eu abro um portal tridimensional aqui! Ninguém eu matei ainda! Matei um só! Nossa, eu tomei muito dano aqui! Eu acho que vou ser morto! Eu estou seguindo um cara aqui! O Donkey Piro aqui! Ele é bom! Porque eu estou só atirando nele! Como se não houvesse amanhã! Eu não vou morrer já! Não sei, a galera está em peso! Não sei como eu não morri ainda! Atira! 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 Matei! Delícia! Nossa senhora, hein! Eu estou resistindo aqui há muito tempo! Não sei como! Mas eu estou aqui! Show! 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 Eu estou tentando entrar aqui, mas eu estou dando de cara na parede! Gira, barquinho! Gira, barquinho! Eu não sei o que está acontecendo! Eu estou dominando aqui, sozinha! Você está onde? Ah, eu não sei no B! Eu não sei aqui! Quer dizer, na verdade, está vermelho agora! Já era! Você está tendo muita treta, eu não consigo! Tá, eu estou no B, Pams! Eu estou aqui no C! Solitária! Recuperei! Eu estou aqui! Eu estou tentando... Eu não consigo nem chegar aí, Pams! Você não quer vir para o C, não! É que eu já vou morrer! Eu já estou a perigo já! Isso! Vai, barquinho! Vai, barquinho! Vai, barquinho! Fico, vou! Continua me tirando! Seu trouxa! Droga, tem três contra mim! Tenho um! Tô pegando fogo! É bom que essa mira travada ajuda muito na hora do tiro! Sim, é! É bom que essa mira travada ajuda muito na hora do tiro! Não precisa ser bom, só tem que ser a sua estratégia de ficar longe ou não! Isso, seu barquinho Eu vou te matar Tu vai a qualquer momento agora pra vala Tu tá indo pra vala a qualquer momento Matei, mais um, delícia Agora o B, meu, tu tá onde? Mas ainda tá no C? Eu tô saindo do C já Eu tô aqui no B O C único que falta pra gente Sim, é porque o C e a galera tá lá, né? Isso, olha o barquinho Olha a estratégia, eu miro pro lado, atiro o mísse Eu miro pra frente, atiro o outro Miro, delícia, matei mais Nossa, é muito matador Cara, eu tô, eu tô, eu acho que eu tô entendendo o jogo Gostei, gostei Quando você vai bem, você gosta É claro, mas é claro Eu não morri nenhuma vez e matei um monte de gente Se aquilo tudo era player, porra, tô bem pra caramba Tá bem, então Tô vindo aqui embaixo da ponte pegar uma cura Pronto E beleza, vou indo pro C então Que é o último que falta que dominar, né? Ok O A tá dominando Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Quem, quem? Tá matando mais um aí Inimigo, inimigo, inimigo Ah cara, esse barquinho não é bom não é real Peguei uma curinha aqui Tem um cara aqui, velho Eu tô me ferrando já Tira pra frente Gira pro outro lado Nossa senhora, mata ele, mata ele, sério Tô quase matando, quase matando Batei um Beleza, muito bom Ele as rola, é isso? É esse mesmo É você ali, vamos? Opa, você Olá, meu amor, tá atirando? Opa, até alguém atirando você Lá em cima Então senta a mão dele No Dirt Silver No Dirt Silver Vou matar esse miserável Tô tentando matar o carinha aqui Tá muito complicado Vou atrás dele Vou matar tudo Tá longe Nossa, tô atirando atrás dele Eita, deu ruim agora pra mim Deixa eu fugir Morreu, não foi eu que matei Eu tô atirando agora no Dirt Silver Hammer Só no Dirt Silver Hammer Tô focando todos os meus esforços no Dirt Silver Hammer É ruim Nossa, agora... Não, tô me atirando muito Ixi, vai dar ruim pra mim Nossa, galera ali Acho que a primeira morte vai ser aproximado Vai ser agora Nossa, deu uma galera aqui Não tem nesse Dirt Silver Hammer Mas parece que não é nada o suficiente Nossa senhora É hoje que eu vou morrer Isso, tira Eu não sei como ainda não morri Isso Agora só mais esse Vai morrer Dirt Silver Hammer Vai morrer Vai morrer É hoje É hoje que ele vai morrer É hoje, acredito Acredita, hein Vai morrer, vai morrer Eu posso morrer Mas eu vou matar ele Dirt Silver Hammer Morreu Só delícias hoje Só delícias Eu morri Tá, tu tá atirando esse Ameri aqui Eu tô parada Agora eu vou Não Deu um book Total aqui Eu estou na merda É, não sei onde que tu tá Pups, eu nem consigo te identificar no mapinha Pups Pois é, minha vida tá ruim Tem que descer Deixa eu abrir um portalzinho pra lá Tô descendo freneticamente aqui Opa, a gente venceu Cara, a gente venceu Com uma diferença absurda Não é, né, meu Deus A gente quer bom ou Olha só Eu não faço ideia Comentem vocês que estão assistindo Se a gente mitou E agora Ou se foi Ou se é assim mesmo Que é fácil desse jeito Cara, que legalzinho Sério, eu não morri nenhuma vez Tu morreu? Chegou a morrer? Não, não cheguei a morrer não Acho que é difícil morrer mesmo Mas eu matei tanto, cara Mas agora? Você é bom? Então, vamos ver aqui Se aparece Se aparece os Os quesitos Nossa, o que tem aqui Ó, eu causei 8 mil de dano Nossa, muitos Matei 4 Ajudei 3 E você? Eu matei 1 Ajudei 2 Foi bem ruim Eu não fiz diferença no time não Então eu acho que deu bom Então é você que é bom mesmo Ou o navio que é bom Talvez tá desequilibrado Não sei, não sei Preciso muito que vocês se comentem O jogo pra baixar tá na descrição E nos cards, né O jogo é grátis E assim como o Nexo Plays Indicou esse jogo Se você souber um jogo grátis Que a gente ainda não jogou Então pesquisa o nome do jogo Mais na mente Pra ter certeza disso No YouTube Comenta aí que você Vai aparecer aqui no vídeo também É, e agora a gente tem que reparar O nosso barco Ah, muito bem reparado É, gasta dinheirinho Ah, isso E olha só Deixa eu mostrar isso também, né Porque você consegue Personalizar o seu barco É melhorando Cada tipo de barco Pra aumentar a força dele Ou a arma mais forte Ou o escudo mais resistente E assim personalizando A tua estratégia de combate Sim Então é isso, pessoal Querem ver mais vídeos desse jogo Não esqueçam de comentar E deixar aquele like maroto Muito obrigado A todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Até mais Até mais E aí